DJ Tomix, editando os hits que bombam DJ Tomix, editando os hits que bombam Alô DJ Tomix, detona, sacode, vai no máximo mano Tomix chegou, o terror vai começar, é adrenalina pura Joga tudo pro ar, joga tudo pro ar Joga tudo pro ar, joga tudo pro ar Joga, 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 joga Cinco, quatro, três, gol Joga tudo pro ar, joga tudo pro ar Já vai, Vogo E aí que a linda chega, chegando Você pisou no meu sentimento No teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Fogo e foguete, vai começar Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou Fogo e foguete, vai começar São amores, amores que matam Amores que... Dale, 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 a tremedinha, a tremedinha Oitam Tô verdorinho bacinho Quinta, quinta, quinta O Tom Mixi chegou A melhor sensação Tu tá muito feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou deixar o e-mail e perguntar Vão me depor Eu quero todo mundo com o celular pra cima nesse momento Eu quero filmar pra postar lá no Instagram Coloca o celular pro lado e pro outro Aí Floripa Que é para esse com muito orgulho Com muita amor, grita Só quem é papo Passa aí, levanta a mão e dá o grito Bota o celular pro lado e pro outro Bota o celular pro lado e pro outro Põe o celular pro lado e pro outro Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Tá bonito Pro lado e pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Alô, meu amigo Renan Renanzinho Você Você Tá aí com a gente A primeira dama Pra cima Roger Vai Super Amigos Põe a mãozinha pra cima e grita Ei 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 Oh Ei E a galera do Badafal também Ei 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 Pega fogo Pega fogo Pega fogo Vai Lebra Se eu pudesse Cheque do que? Olha o Pac-Man Olha o Super Mario São os caras doidos, joga a mão e dá lição São, são e dá lição São, são Oidejoso é Esteve, o curterrâneo, bora, Lezinho Pode comer, pode comer, pode comer Pode comer, pode comer, pode comer Novinha do ABC, novinha do ABC Pode comer, pode comer, pode comer São os caras doidos, joga a mão e dá lição São, são São, são São e dá lição São, são São e dá lição E aí Rodrigo pro mundo Tá filmando tudo Dá li, dá li, dá li, dá li Vai meu bruxo Vai meu bruxo Vai meu bruxo Detona na moral Vai DJ Vai fogo Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Quem tava com saudade do para gritar é boa Você perdeu meu amor E o que você não sei Quando eu me lembro, eu conheci Você talvez seja confusão Você tá ouvindo o Floripa cantando, vai! Não sei Não sei se não entende o que aconteceu Só vocês! Um, dois, três! Só os caras doidos, joga a mão e dá lição Que amoece! 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 E doida, e doida E doida nessa Quem é do Jurunas? Quem é do Guamá? Da Pedreira? Quem é de Belém? De Marituba? Fregança? Ananideu? Marajó? Quem é de Macapá? Maranhão? Vem comigo! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Só vocês! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Aí chegou o Tomix! Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Só vocês! Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Um, dois, três, três Jurei nunca te perdoar Mas agora me demaram Quem tava com saudade Do parafém Da pressão Pri, 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 pri E aí Pô! 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 Joga a mão, joga a mão Joga, joga, joga a mão Joga a mão, vai! Joga a mãozinha pra cima E brinda! E aí Pega a flor do Floreno! Bora ir noinar com o Tomix Bora ir noinar com o Tom Joga a mão, vai! Bora ir noinar com o Tomix Bora ir noinar com o Tom Tom Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Manda agora! Manda, Manda, Manda! Hãih! E aí, tá vindo de Luiz Jumilho! Bota num 12, 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 bota num 12 Vai que são uma de 25, rei Lohan! Céu dois, céu dois E aí, DJ Lohan? Joga essa mãozinha lá pra cima, dá-lhe na palma da mão Joga pra cima! Banda, pai! A gente brigou! Jogo Leal, comandante do Sul! E a galera do Badafal também tá aqui! E ela vai se vingar agora! Então joga, então joga! Bora indoidar com o Tom Mix! Bora indoidar com o Tomix Bora indoidar com o Tomix Bora indoidar com o Tomix Dá-lhe, dá-lhe, tchu, 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 tchu Dá nessa bangada, dá-lhe, dá nessa bangada, tchu, tchu Ai, 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 ai Uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que disse Manda pra aquela bandida, manda! Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Liga pra ele Liguei logo pra ele Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Só quem tá soltando o que tá aí Ela quer sentar Só porque eu sou traficante O terno de gala Eu tô muito elegante Essa fada também que se impressionou A minha conta bancária Quando ela vem Manda, manda! Oh, ela quer me dar Só porque eu sou traficante Manda não derramam quem eu não vai lhe cair Só que depois do tempo isso vai mudar Vamos lá, vai pra cá O balaco vai balançar Eu peço educadamente Eu peço educadamente pras pessoas não passarem na frente Só porque tô derrubando os fogos Por favor Se queimar alguém aí já viu A gente não quer se responsabilizar pra isso 5, 4, 3, 2, 1 Você pisou no meu sentimento Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz Ela chega a pisca quando eu faço Ela vê mamãe não sei parar Obrigado aí, Cassio! E a galera do Beguim! Ela vem me dando um sacadão Vou acabar derrubando a porra toda Eu sou desce, lembrando os olhos É assim mesmo! Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de caminhão Toma, toma Fica de lado, toma Toma, toma Porque ela pode me ver Toma, toma Ela eu acho que não Toma Fica de lado, 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 toma Fica de lado Antes de você talvez não sentivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E aí! Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu não sou uma mulher assim O que é que tá com saudade do Pará? Canta aí pra mim! O DVD de hoje é com sua foto O tempo que o nosso amor era o seu fofo Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Injusta essa decisão de me tirar Só que é para esse canto aí! Não combina, nós dois com solidão Juro que não foi minha ideia Eu te machiquei, pensei em querer É a galera de Marapania? Hoje que eu quero A galera lá do meu setor de Marapania, tá aí! É, 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 é Um pouquinho só de você Quem é que vai amanecer comigo? O Alain Dugar de Santo Isabel! Fala comigo, Alain! O bruxo tocou Para proporcionar Tom Mix Era frágil demais Que não era capaz O bruxo Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu quero que você cante bem alto pra mim agora, vai! Por nós dois eu tenho Manda, manda! Eu e eu Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Duas paixões Me dividem O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil esconder Não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo É, o Bach também tá aí com a gente Se escolher a mão Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Quando eu tenho você Pra me abraçar Manda! Pratica! 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 Operatica! Combargulha do好 Florentista! Eu te aceita um Heey! Hoje vamos fazer história O Tom Mixe está aqui Quem é que tá com saudade de comer aquele peixe frito com açaí lá no Vê no Pê? Prazer O Bruxo O Bruxo O Grande Momento O Tom Hicks Entre nós esse amor que agora se perdeu, você me magoou, desfez os sonhos meus, eu te pedi amigo, volta aqui amor, vamos conversar Talvez dizem que sou louca e é verdade pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui, vou no meu coração Só quem sabe que tá assim pra mim Hoje me sentou só, depois daquela briga, que acabou com tudo que eu vou Vai Aris Eu quero baixar o som Quem tá com saudade do Pará vai cantar agora sim Tu choras? Pra quem achou o Motorola Meu irmão, chega aqui que tem recompensa de 300, conto pra ti Vai, Tom! Manda churrasco Onde você vai estar quando eu voltar? Ele é a bebida, é o camarote, tá todo mundo aí com a gente! Vou explicar o que eu voltei O palco ficou mil graus Vai, Cali! Tô aqui pai DJ Tom Mix Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Foi um gole Tom Mix Mas atende esse teu celular Manda aqui o bagulho, tá doido! Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Incendiador! Joga a manzinha pra cima Palma da mão Palma da mão DJ Maluquinho Sem batidão Não, não, não Só no corpete Olha amor Eu falhei Quebrei-me Mas a gente chegou Eu pago Já não sei O que faço Hoje quando acordei Eu me vi em outros braços Sem bem dizer Obrigado, menina 5G Os caras são aí também Volta correndo Erregue a pintura Tá todo mundo na área comigo Sem bem dizer Que tem outro Alguém Volta correndo Que até o meu coração Deu meu coração O bagulho tá noco E o bagulho tá noco E o bagulho tá noco E o bagulho tá noco Tá assim, Rebeca? E o bagulho tá doidão E o bagulho tá noco E o bagulho... Fique aqui em Floripo O bagulho é assim, Rebequinha! Aqui é bagulho doido Aqui é bagulho doido Aqui é bagulho doido Doido, 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 doido E faz o caqueado Intium baseado E faz o caqueado Com envidido mix Toma, 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 vai! Toma, fangada! Toma! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Já que tu tá passando mal mesmo Tô passando mal, tô passando mal Quando eu vi, o tamanho acima do normal Tô passando mal, tô passando mal Quando eu vi Essa semana o raparra vai começar Em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra ver, já vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão Ultra dançou o show de iluminação O bruxo O costela mil graus É tu, costela Esse daqui é do Pará, meu irmão É o original O coração dele agora é para esse, viu? Quebra tudo O DJ Hildo tá voltando pra quebrar No margem que a festa não vai mais parar Onde ele toca a festa sempre tá legal Esse eu sou o campeão de castanhal A galera tá chegando de montão Uma batida que balança o povão Deve sentir o tempo, eu sou o campeão E eu, 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 there's a song Ah, na-na-na, ah, na-na-na, ah, na-na-na, ah, na-na-na, ah, na-na-na É o pop-it-song Tomi Tomi DJ Tom, DJ Tom E a galera de Tom E a galera de Tom E a galera de Tom É dar um abraço do Tom Oh, Moncajuba tem carna bruxa, hein? É o DJ Josi que a gente tá por aqui Comandando a galera mais bonita de coração Tom Tom Estremecendo tudo É o do EBB Com todos os quintos tempos Gostaria de agradecer, meu amigo Alanzini, o cara que preparou os fogos aí pra gente O Leandro O Renan que veio conhecer a Floripa Através do voo É porque de vanto já veio Tu veio de novo Sou os caras doidos, joga a mão e dá lição Sou os caras doidos, joga a mão e dá lição Sou, 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 sou e dá lição Sou, sou, sou e dá lição Dali, 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 dali E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo Vindo do lado de modelo Até ir comigo aí, Vitinho Acordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginava o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor E o jeito que o meu amor nunca aconteceu Obrigado, meu irmãozinho, Edson Aqui do Adeluxo Se negar pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Só não nega Sou, sou e do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo E aí? Acabou, acabou O bobo e o dançou Meu coração está tão só Quero do meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Lembrar daquela noite quando É, Alôzinho, é hoje que a gente vai ficar muito doido, mano Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar E o coração? Porque o destino Mudou nossa felicidade Que é para esse com muito orgulho Joga pra cima Canta assim, ó Porque eu faço amor Com o vazio que ficou Canta bem alto, vai Sem você na minha vida Pode vir Vem e diz pra mim Mas tá picuara Baby, onde você está? O nosso amor foi Mais que um sono Mais que lembrança Tá bom Tocando na pressão Tocando na pressão O show no máximo chegou na sua festa Que tudo Pode se segurar Seja como antes E aí? Alôzinho Nossas mãos Tu vai pra onde? E em direção Na lua Tocando na pressão Tocando na pressão Vai, bruxo! Uma moça da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Tô mais ou menos conhecida e num pai Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frente O mente O amor Cadê o Ricker Amido de Mandeira, pô? Eu cheia de sonho Alô, minha amiga Val Acordando, sorrindo Com bom jeito Ela tá aqui, pô Tô com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Com um dogão que vende brinde e um refreio Não mudarei Marca lá, arroba Tom Mix oficial Lá no Instagram E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Bruxo Vai, bruxo! Eu sei que tu tá sofrendo por alguém Eu sei que tu tá sofrendo por alguém Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil de mão, que não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois lutei. Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você, eu quero ser o seu lençol macio, quero te aquecer no vento frio, e com você também quero alegria, desse jeito eu não vou aguentar, desse jeito misto, Gosto muito de você, eu quero ser um pássaro bonito, quero voar no seu infinito céu, Se você for e não voltar, eu vou chorar, gosto muito de você, Vou baixar o som para os paraíces aí, baby, não me deixe sol, olha não se esconda, não se esconda, não, Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para mim, E a minha patroa, vá, o jeito é tão esperto, aquele gentil, Quando o medo está, cadê o fogo, porque é tanta pressa, é melhor aproveitar antes que você pegar, Você tem muito o que fazer, tem poucas horas de acabar, Quando está certo, você tem que entender, que amores vem e vai, eu sei, Fica porque lá fora agora vai chover, quando perseverar, que o seu tempo vai chegar, Devagar, você está indo bem, o que você vai ser quando você crescer, Embora seja tão amante, que não tenha medo de amar, E aí Caliú, vai com a gente, é tão ruim a vida que você leva, Mas presta atenção no que eu vou te falar, vocês estão tão adiantados, Obrigado meus super amigos, são 20 anos, Rogerinho, sua primeira dama, meu amigo Renan, Recem chegada aqui no sul, E a minha amiga Rebeca também, um beijo no coração de vocês, Saúde para a família de vocês, saudades, tamo junto! Quando perseverar, que o seu tempo vai chegar, Júnior e Neto, Júnior e Neto, Júnior e Neto, sucesso! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim, Vou passar o sul, hein? Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado, lá não era assim, Canta! Canta, vai! Se eu tivesse que ter duas, Uma seria você e a outra uma filha sua, Duas, Com o olho igual ao meu e a boca sua, Eu não te trocaria, Por nada nessa vida, Eu não te trocaria, Nunca! Colocando muito som na tua cabeça, Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim, Hoje vamos fazer história juntos! Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado, Só quem sabe, canta aí! Se quer procurar, procurar, Se quer vasculhar, vasculhar, Se eu tivesse que ter, Bora, gaúcho, para esse! Escuta, Se eu tivesse que ter, Badavá, papai, aí conhece, viu? Bora, meu divulgador! Sube não! Tu tá só sofrência, porra! Bora pra Belém, Val! Por nada nessa vida, Eu não te trocaria, Nunca! DJ Tão Mix! Eu quero tocar música para esse! E a galera do Bengola tá comigo! Atravessou no meu caminho, Feito vendaval, E o gaúcho vai delirando aqui do rádio, Na cabeça, Foi meu bem, meu mal, Atravessou no meu caminho, Feito vendaval, Repirou tudo de pé na cabeça, Foi meu bem, meu mal, E eu de boba logo me entreguei, Acreditei, Por teu sorriso, Daí que daí, tu! Logo eu, Me encantei, Fala pra ela! E abusou do meu amor, Me deixou sozinha! O bruxo! DJ Tão Mix! Tua rasa de graça! DJ Tão Mix! As marcantes que foram sucesso! Agora você ouve aqui! Olha como ela chega! Quando ela chega numa festa, A galera se levanta, E alguém se adianta, Tira logo ela pra dançar, Não lhe deixa nem sentar, Só lembro de que a meta! O seu corpo é leve como o vento, Fico logo quando penso, Que um dia em meus braços, Ela vai estar linda, Bailar, Fico a esperar, Chama essa aniversariante, Nayara Santana do Begui, Dá no berço hoje, Parabéns Nayara, Pratinho, Tudo de bom! Quando ela roda, Parece que vai voar, É a rainha dessa festa, Ela é demais, 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 Ela encanta com seu jeito de dançar, Ela desliza no salão a pontuar, Quando ela roda, Parece que vai voar, Ela é a rainha dessa festa, Ela é demais, 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 Ela é a rainha dessa festa, O seu castelo é o salão, E que ela gosta de brega! Ela é a luta desse brega, Tom Mix! DJ Tom Mix, DJ Tom Mix, Eu te quero, Muito prazer, Muito prazer, Muito prazer, Muito prazer, Eternamente, Pois não vivo sem você, Só que é para esse, Já amaneceu numa festa para esse, Está cansada de saber, Só pra quem já curtiu no interior, Sabe que o tu falou, Que eu te amo, E o prazer, É tão grande, Prazer, Minha paixão, Bora, Ruzinho, Bora pra cima, Galera da Vila, Que a metade, Tamo junto, Pra todo o Brasil, Não me canso de falar, Que eu te quero, Que eu te quero, Baby, baby, Juro te amo demais, Hoje até sou capaz, De deixar puro, Obrigado, Baby, baby, Sou do seu amor, Olha o do L.A. Bebidas, Da minha amiga Ana e da Leila, Elas estão aqui comigo, Só na moral, Sabia que um dia sem querer, Me encontrar, Turbinando suas emoções, Em alto nível, Com a música que vinha, Delirei, E sair correndo, Pra dançar, Um, dois, Te liga só, Prega, Prega, Vou marcar, Puxa o morinho, O Antônio Santos, Divulgações, E a galera de Pregança, Do Pará, Hoje tem Tomix, Lá no Rio Grande, Na estrada de Caratatela, Requebradinha, Aperta a cinturinha, Aperta a cinturinha, E com jeito, Começo a girar, E Cassio, Chega aqui, Que a mulher já tá chapada, Vou marcar, Puxo o moreno, Encosto bem no peito, E danço, Prega, Prega, Sem parar, Danço, Balanço, Passo, Sapatear, E tomar, Requebradinha, Requebradinha, Aperta a cinturinha, Aperta a cinturinha, E com jeito, Começo a girar, O amigo Michelzinho, O cara que tá dando assistência total também pra banda R15, Que é parceiro meu, Radisson Lemos! Olha a galera, Super confirmado, Hoje, Lá no sino do Rio Grande, Na estrada de Karatateua, Tem Tom Mix, O bruxo, Prepara que o bruxo tá chegando, Já aí, Karatateua, Rio Grande, Para dançar, Bora, Bora! Brega, Brega, Vou marcar, Puxo o moreno, Encosto bem no peito e danço, Brega, Brega, Sem parar, Danço, Balanço, Passo, Sapatear, E tomar, Requebradinha, Requebradinha, Aperta a cinturinha, Aperta a cinturinha, Olha a galera, Segunda-feira, Tem lançamento da plataforma, 777, Rio.com, Brega, Brega, Prepara que o tigre tá pagando, Segunda-feira, Brega, Brega, Sem parar, Danço, Balanço, Passo, Salve, Olha a rapaziada, Hoje domingão tem rock marquante para esse, Com o amigo Renison Lemos, Na grande fundo, Anópolis, Lá no Vegas Lounge, Vai ter porrada de DJs, A Agatha, O Tê Rocha, Vai ser bagulho doido, Tom Mix, Pera aí, Pera aí, Quem é que gosta de uma saudade, Dá um gritinho aí, Tom Mix, O Bruxo, Ao Vivo, Bora Gaúcho, O Paraíso, O Paraíso, Tudo que você presente, Eu sou, Qualquer paixão, Obrigado, Leozinho, É a loucura do momento, Em nossa cara, Fora desse céu cinzento, Eu vejo, Mais uma noite estrelada, Eu andava entristecida, E te amava, Chega aqui, Alanzinho, Agora que eu não tenho medo, Na solidão vai embora, Na janela em que eu sorria, Você chora, Você chora, Fora desse fingimento, Havia alguma coisa sonhada, E eu não troco esse desejo, Por nada, E agora, Agora aí, Pode completar seu beijo, Despedaçando a memória, Procurando o meu sorriso, Em sua história, Sua história, Eu fugi do paraíso, Mesmo, Naquela noite pesada, Eu andava entristecida, E te amava, Agora fala pra mim assim, Olha você, Você da placa OSW, 1F53, Um palio, Chega junto lá, Que você tá trancando, Lá no estacionamento, Você aí da placa OSW, 1F53, Chega lá no estacionamento, Senão vou guinchar teu carro, Mano, Nela em que eu sorria, Você chora, Você chora, Fora desse fingimento, Havia alguma coisa sonhada, E eu não troco esse desejo, Por nada, Duvido que tu parquei em cima, Duvido, Dale, 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 Pode completar seu beijo, Oh, Despedaçando a memória, A covarde, Procurando o meu sorriso, Em sua história, Sua história, Eu fugi do paraíso mesmo, Naquela noite pesada, Eu andava entristecida, Por nada, Hoje, amor, Eu sei muito melhor do que ninguém, E não deu em nada, Mas sei que esse amor, Valeu muito! Valeu, Me feri, Quando procurei por outro alguém, Aí dança, Aí dança! Não achei motivos, Pra esquecer você, O aluno do gajo, De Santa Isabel, Aí conhece, Papai! Mix! O Alanzinho e o Bibigo, família juventude, naquele tempo lá em Matapicora. Ficou bem marcado, tá do lado esse amor, que o tempo e a distância não levou. Ficou bem mais que uma conquista, estou como um barco sem a vela em alto mar, uma folha sem açúcar pra molhar, vou a navegar sem a terra à vista. Bota a luz pra gente aí, Renan! Só pra bater o retrato aqui, deixa um abraço aqui pro Anderson Farias, o Alan Tornado, o Marcelo da Pedreira, o Lácio Fernandes Belo e o Eric Farias também. Quando procurei por outro alguém, não achei motivos pra esquecer você. Ficou bem marcado e tá do lado esse amor, que o tempo e a distância não levou. Vem que tá valendo! Ficou bem mais que uma conquista, estou como um barco sem a vela em alto mar, uma folha sem açúcar pra molhar. Já no estilo do Réveillon aí, papai, nevou! Ficou bem mais que uma conquista, estou como um barco sem a vela em alto mar, uma folha sem açúcar pra molhar. Ficou bem mais que uma conquista, estou como um barco sem açúcar pra molhar, uma folha sem açúcar pra molhar. Ficou bem mais que uma conquista, estou como um barco sem açúcar pra molhar. Ficou bem mais que um barco sem açúcar pra molhar. Ficou bem mais que uma conquista, estou como um barco sem açúcar pra molhar. Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar O canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jayceph tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O Jay Jayceph Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens Eu e você o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jayceph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Você tem moral com o Jayceph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top e no campo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jayceph Revolution O moleque é bravo O canal das aparelhagens Ta estourado Jayceph Revolution O moleque é bravo O canal das aparelhagens Ta estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu to no canal das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farrear Afim de farrear Convoca as piriquita Convoca as piriquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal da desaparelhagem Afim de endoitar, afim de farriar O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo 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 DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jay Zephi Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jay Zephi Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero enduidar Não quero mais amar, eu quero enduidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não, sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda Eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desperdício Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Temei Temei Com a razão Peguei o carro e fui atrás Dizendo não E o coração Dizendo vai O que o homem apaixonado Não faz Já rodei os quatro Canto do planeta Cadê tu, Vanessa? Meu amor Se eu te perder É pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Amprecioso Forajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Dois Dois Legenda Adriana Zanotto